Agora nós estamos aqui com o vereador Darlison Pachá Quero começar aqui parabenizando o vereador Gileudo Porque, olha, o Darlison Pachá foi o autor do projeto de lei de indicação Que se tornou o projeto de lei número 2146-2019 Aprovado e sancionado pelo prefeito, né? No dia 20 de dezembro de 2019 Que trouxe para o nosso município, Gileudo Os órgãos PROCON e CONDECON Que atuarão em defesa dos consumidores Que se sentirem prejudicados por atos como Cobranças indevidas, descumprimento de contrato Aumento abusivo de preços e mau atendimento a consumidores Vereador, muito parabéns para você, tá? A gente mete a chibata quando tem que meter E também parabeniza quando tem que parabenizar E esse aqui é um sonho de todo limoerense, né? Hoje estamos aqui, tivemos a sessão extraordinária Acabou agora, semana passada tivemos aqui A ativista Lena Gondim fez um protesto aqui Pedindo as sessões virtuais Mas vocês fizeram uma extraordinária presencial E queria que o senhor falasse agora a respeito Como foi a sessão? O que realmente de extraordinário foi decidido aí com vocês? Boa tarde, quase boa tarde a todos os internautas Parabenizar os dois na internet que estão sempre aí na cidade Onde muitas vezes os poderes não alcançam e a imprensa alcança Costumo dizer que tem que ter responsabilidade Parabenizar o trabalho de vocês que estão sempre aí Divulgando as matérias de todas as importâncias aqui do nosso povo A sessão, na segunda-feira a gente foi convocado Pela presidente dessa casa E assinou o chamamento Para uma sessão extraordinária que foi hoje Para tratar de assuntos e projetos de indicação De autoria minha, do vereador Washington Geraldo e dos demais vereadores Com relação ao combate do coronavírus E um projeto de uma devolução de 100 mil reais O dinheiro do Odésimo Devolução de 100 mil reais para a prefeitura Para que vá para a saúde, para ajudar aí o nosso povo Então hoje foi aprovado esse projeto Os de indicação também Várias ideias, várias medidas que o nosso prefeito Os secretários adotarem mais do que o que eles já vêm fazendo Que Limoeiro é aqui a cidade do Vale Jaguarim Com maior consistência no combate ao coronavírus Precisa intensificar? Precisa Mas realmente vem enfrentando todos os dias, diariamente E vocês vêm acompanhando Então esse projeto desses 100 mil Hoje foi muito importante Quero dizer o trabalho da Câmara, né? De ter economizado isso aí, né? Ano passado, nós, vereadores Junto com a mesa e a presidente Já teve uma contenção de gastos Dizendo, ela, 110 anos vereadores Que para conter os gastos Para diminuir os gastos Para que sobrem esse dinheiro A gente devolva, ficar na conta Estava ficando na conta para fazer a nova sede da Câmara, né? Mas nesse momento difícil Nesse momento de muita dificuldade Nós já, por unanimidade dos vereadores Da presidente dessa casa Esse dinheiro vai poder ser usado No combate aí ao coronavírus Da maneira que o prefeito Nós vereadores A comissão do prefeito, né? O grupo de trabalho dele Que pode destinar uma parte Para assistência social Para distribuir cesta básica E fazer realmente um bom uso desse dinheiro Então é muito importante Para mostrar o trabalho da Câmara Foi uma economia Mas, hein? Vamos para números O deputado estadual Ele tem por ano, anual Uma destinação de um milhão Para ele distribuir para o município Porque ele é votado Geralmente eles pingam Cem mil para o município Geralmente ele bota maior parte No seu município A Câmara de Limoeiro do Norte Hoje é exemplo No estado do Ceará Estado do ano Com o dinheiro de hoje Os cem mil de hoje Da evolução de hoje Com os 400 mil E 417 mil Do ano passado Em um ano de uma economia Mais de meio milhão de reais Então isso é trabalho Isso é compromisso Isso mostra a decência De nós vereadores Com o dinheiro do povo Que está voltando hoje Que o povo mais reclama Que o dinheiro não é retornado Dos impostos que a gente paga E está retornando sim De uma maneira satisfatória Que vai aí Servir ao nosso povo Que está precisando agora Nesse momento E em qualquer outro momento Então está lá Mais de meio milhão Para você ver O que é que a Câmara De Limoeiro do Norte Está fazendo Com relação A uma emenda anual De um deputado Tirem parâmetro Segundo Hoje nós podemos aqui Passar mais informações Mais ideias Ao nosso grande secretário Júnior Ibiapina Mas na maioria dos casos Assintomáticos Aquelas pessoas Que não têm sintomas É onde está O grande problema Aquelas pessoas Que não têm sintomas Que possivelmente Estão ou não Com a Covid-19 Os grandes especialistas Do mundo inteiro Eles realizam E defendem Que os municípios Estados O país Façam exames Testes rápidos E exames Em massa Que possam Zerar aqui A nossa fila De teste De exames Que essa é uma das maiores Recondenações É um dos maiores Enfrentamentos A esse combate Ao coronavírus E outra coisa É o isolamento social Agradecer ao nosso povo Que está realmente cumprindo Não 100% Que nunca é 100% Mas a maioria Está sensibilizando Mesmo em um momento De muita dificuldade Esperamos aí Que os governos Federais Estaduais Possam ajudar Cada vez mais Principalmente As pequenas E micro E pequenas empresas Que estão com a maior dificuldade Sentindo demais Nesse momento E a gente precisa Intensificar esse trabalho E cobrar As autoridades maiores Deputados federais Senadores Que possam também ajudar As micro e pequenas empresas As pessoas Com esse auxílio emergencial Que foi dado A primeira parcela A segunda O governo já Segurou um pouco Então assim Nós vamos ficar aqui Cobrando Fazendo a nossa parte Diariamente Eu já doei máscara Eu já doei Várias cestas básicas Você é testemunho disso No dia 16 de março Lá atrás Eu completei ano Tive uma ideia De minha autoria Minha De Ao invés de receber O presente dos amigos Pedir uma cesta básica Liguei para os amigos Eu não quero presente Eu quero uma cesta básica Para me doar Para as pessoas necessitadas E nessa época Não tinha ainda Essa explosão Do Covid-19 Mas uma coisa Juntou com a outra E eu consegui aí Mais 70 cestas básicas Né Completei Hoje já entreguei Mais de 150 Não preciso estar divulgando Nem falando Porque caridade E ajuda A gente dá com a mão Não precisa Se mostrar com a outra Isso é bíblico Você faz de coração Então eu estou fazendo Esse trabalho Aqui Dos bastidores Andando Sempre que posso Né Mantendo o isolamento Mas sempre que posso Estou em uma comunidade Estou em outra comunidade Assim que eu recebi O chamamento Já protocolemos Vários requerimentos Várias ideias Nós temos um comitê Aqui no município De Rio Meio do Norte Que está Todos os vereadores É Faltando alguns Mas vai ser colocado Está todos os secretários Está o vice-prefeito O prefeito lá Toda hora Nós estamos dando sugestão Né Ao nosso Nesse comitê Uma ideia Muito Plausiva Que eu passei Aqui para o secretário Júnior de Biapina É Mas É o adiantamento Do pagamento Da primeira parcela Do 13º Dos servidores Acima de 60 anos Ele me assegurou Também aqui hoje Por isso que é bom O debate O diálogo Que todos os servidores De 60 anos E gestantes Estão em casa Por conta Dessa gravidade Do coronavírus Então é uma ideia Né A outra que Fazer uma bonificação Dar o 14º salário Ver uma maneira legal Eu sei que a gente Que o município Está caindo as receitas Com responsabilidade A gente tem que falar Com responsabilidade Mas ver uma maneira Viável Nem que seja uma folga De dar E bonificar Todos os profissionais Da saúde É Da guarda Da guarda Da sutran Aos garis Que estão na rua Aos colveiros A todas Aquelas A defesa civil A todos esses Que estão na rua Por nós Estão no enfrentamento Aí Diariamente Doando aí Se doando Se entregando Então essas pessoas Especialmente a saúde Tem que sim Ser bonificada Tem que ter Um Um Bônus Aí E nós pedimos Isso ao secretário Ele ia ver Com o Jair Ivan Uma maneira legal De ajudar A outra A outra Também foi uma ideia De que Mesmo com a vacina Do H1N1 H1N1 Possa também Vacinar Todas essas pessoas Que estão diariamente No enfrentamento A sutran A guarda Os colveiros A pessoa da saúde Mesmo que De ler E outra imprensa As sessões virtuais Elas Elas Não tem A legalidade Não está segura Aqui no nosso Regimento interno E nem na nossa Lei orgânica Por isso Há uma complicação De internet Essas sessões Só é os 15 Vereadores A população Não está vendo O que é que está Sendo debatido Então eu Estou preparado Para qualquer uma Mas eu estou Aqui eu tenho Mais legalidade Mais segurança Da lei A presencial Que é que está aí hoje Pessoal lá no Bichopato está escutando O rádio Está vendo pela internet Lá na Chapada da Pudi No Correio de Areia No São Raimundo Então Essa é a verdadeira sessão Né Não que a virtual Não sirva Estou disponível Para todas Mas Eu sempre votarei Pela presencial Diante Como foi hoje Com álcool em gel Com máscara Isso foi muito importante E vamos trabalhar Para o nosso povo Que não para Vereador não para Ok Muito obrigado Vereador Darlison Pachá Diretamente da Câmara Municipal do Limoedo do Norte Hoje na sessão Extraordinária No dia 23 de abril De 2020 Os dois Dindanete Mazinho Maio E o Girleu do Araújo